Olá turminha, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem. Hoje damos início a mais uma aulinha de língua portuguesa e hoje nós vamos dar continuidade aos descritores. Hoje nós vamos estudar os descritores 9, 10 e 11. Esses descritores vão tratar dos gêneros textuais. Lá nas séries passadas vocês já estudaram os gêneros textuais, já conhecem, já estão familiarizados com esses gêneros. Hoje nós vamos estudar o que é o gênero, vamos identificar qual é o gênero de cada texto, vamos identificar também qual é a finalidade desse gênero. Cada texto é escrito com um propósito diferente, com a finalidade diferente e é muito importante a gente identificar para que é que serve cada um desses gêneros. Vamos estudar também os elementos que compõem a narrativa. Como vocês já sabem, narrativa é a ação de narrar e essa narrativa ela tem alguns elementos, por exemplo, tem que ter personagem, tem que ter tempo, espaço, tem que ter o narrador, o enredo, o conflito, o clímax, o desfecho da situação e isso tudo nós vamos relembrar na aula de hoje. Então vem comigo para a explicação. Então vamos lá turma, nossa aula de hoje, que são os descritores 9, 10 e 11. Eu peço que vocês prestem bastante atenção. O descritor de número 9, ele diz que é reconhecer o gênero discursivo. E o que é esse gênero discursivo? São os gêneros textuais. Gênero discursivo é a materialização dos inúmeros textos que utilizamos na vida diária. O reconhecimento do gênero discursivo dá-se através de uma leitura atenta do texto. Dessa forma, compreende-se qual gênero textual for utilizado. No nosso meio social existem diferentes gêneros, como por exemplo, conto, fábula, crônica, notícia, reportagem, poema, tirinha, artigo de opinião e assim por diante, a infinidade. E eu acredito que vocês já leram boa parte desses gêneros. Com isso eu trago aqui para vocês um texto que nós vamos ter que verificar através da leitura qual gênero textual é esse. Então primeiro nós vamos lá a questão para a gente ver, né? Esse texto é uma carta, uma crônica, uma notícia ou uma resenha. A gente só viu o texto, né? Não leu ainda. E qual desses vocês apostariam que será esse gênero? O título do texto é Alpinistas italianos são resgatados após atingirem o pico do monte Aconcagua. Outros dois integrantes do grupo foram encontrados mortos. Das agências Buenos Aires. Então, continuando a leitura. Dois alpinistas italianos foram resgatados nesta sexta-feira no monte Aconcagua, na Argentina. Eles foram levados de helicóptero para um hospital na cidade de Mendonça. Outros dois integrantes do grupo já haviam sido encontrados mortos na montanha. Marco Afaso, de 39 anos, e Maria Canazzi, de 35 anos, estão internados em estado delicado. Já Mateo Refrigerato, de 35 anos, ainda espera em um estado crítico por socorro em um acampamento. Após atingirem o cume, os três sobreviventes passaram duas noites com temperaturas entre 20 a 30 graus abaixo de zero. Sem barraca, saco de dormir ou fogareiro. Outros dois componentes do grupo foram encontrados mortos. O guia argentino Federico Campanini, de 31 anos, chegou a ser resgatado, mas não resistiu. A italiana Helena Zenil, de 38 anos, se perdeu dos demais alpinistas antes de chegar ao cume e também morreu. A forte tempestade na região e a chegada tardia ao cume, 16 horas e 30. É recomendado no máximo 14 horas. São apontados como os principais responsáveis pela tragédia. Então, depois que a gente viu o texto, a gente verificou que lá em cima tem uma espécie de resumo do que se irá tratar no texto. Aí a gente volta à questão. Esse texto é uma carta, é uma crônica, a notícia, é uma resenha. Desses quatro itens aqui, qual deles vocês já leram? Quais deles vocês têm mais familiaridade? Aí a gente vai ver o quê? Uma carta. Esse texto, ele é parecido com o gênero carta? Ele traz as características desse gênero? Não, né? Na carta a gente vê que ela começa com a saudação, que ela vai se remeter a alguém que está distante, que a gente quer dar um recado, que a gente quer dar alguma informação relevante da nossa vida, né? E aqui a gente não tá vendo isso. É uma crônica, é um texto que traz, é um texto narrativo, que traz fatos do dia a dia, que são ficcionais, mas ao mesmo tempo eles trazem uma certa relevância, traz isso. Ou é uma notícia, está noticiando determinada coisa que aconteceu com determinadas pessoas. Ou uma resenha, o que é uma resenha? Resenha é um resumo, porém contém uma opinião. Então, dentro desses quatro itens, a gente vai ver que o texto que nós acabamos de ler é uma notícia. O descritor de número 10 diz que é identificar o propósito comunicativo em diferentes gêneros. E o que é esse propósito comunicativo? É a finalidade. Para que é que aquele texto foi escrito? Cada texto é escrito com a finalidade diferente. Todo texto se realiza com uma determinada finalidade, ou seja, tem um propósito interativo específico. Pode pretender, por exemplo, informar ou esclarecer, expor um ponto de vista, refutar uma posição, narrar um acontecimento, fazer uma advertência, persuadir alguém de alguma coisa, etc. O entendimento bem sucedido de um texto depende também da identificação das intenções pretendidas por esse texto. A partir da leitura do texto como um todo, o aluno deve perceber a intencionalidade do autor, isto é, os seus propósitos. Ou seja, se eu tenho uma notícia, a função dela, o propósito comunicativo, a finalidade será o quê? Noticiar. Se eu tenho, por exemplo, uma fábula, eu já vou saber que ela vai fazer com a finalidade dela, dar uma lição de moral. Ou seja, cada gênero tem a sua finalidade. E aí eu trago uma questão, né? Vocês notam que aqui é um cartaz, ele traz tanto linguagem verbal, como também linguagem não verbal, mas é uma linguagem mista. E aí a gente vai ler primeiro a linguagem verbal. Tem assim, Semana Mundial da Alimentação, 16 a 22 de outubro. Alimente sua saúde. Consuma muitas frutas, legumes e verduras. Valorize os alimentos de sua região. Agora nós vamos verificar os elementos não verbais, né? Nós estamos vendo aí a carinha de uma pessoa, né? Como se fosse um palhaço. Aí a gente vê aí que na parte dos cabelinhos é o quê? Alface. A sobrancelha não dá pra perceber muito bem o que é, mas se eu não me engano é um quiabo. Aí tem o olho também. Tem as rodelinhas de lado representando a bochecha, a boca, os tomates lá embaixo. Cada uma dessas coisinhas aí está relacionada à alimentação saudável. Ou seja, tanto a linguagem verbal como a linguagem não verbal, elas estão sendo ligadas entre si. A questão quer saber o seguinte, pra que é que serve esse cartaz? Qual é a finalidade dele? Pra que é que ele foi escrito? Ensinar o preparo de receitas? Tá ensinando alguma receita aqui? Não, né? Fazer recomendações para a saúde? Vocês acham que sim? Listar ingredientes culinários? Não, né? Tá dizendo os ingredientes, né? Frutas, legumes, verduras. Mas não está listando, tá dizendo pra você se alimentar bem. D. Vender produtos alimentícios? Isso daqui é uma propaganda, está servindo pra vender alimentos? Também não. Então a resposta correta com certeza será o item B. Fazer recomendações para a saúde. Alimente sua saúde, né? Aí tá dizendo quais são os alimentos que a gente deve consumir. Então ele está fazendo sim recomendações para a nossa saúde. Descritor 11. Reconhecer os elementos que compõem uma narrativa e o conflito gerador. Essa habilidade avalia a competência de se identificar o principal fato que motiva o enredo da narrativa e os elementos que a constroem. A narrativa é uma mudança de estado operada pela ação de uma personagem. Os elementos da narrativa são espaço, tempo, personagens, narrador, situação inicial, conflito, clímax, desfecho. Todos esses elementos fazem parte da narrativa e o que esta habilidade ela quer, o que esse descrito quer é que nós sejamos capazes de reconhecer esses elementos dentro do texto. Que nós sejamos capazes de reconhecer a fala de algum dos personagens no texto. Que a gente seja capaz de identificar o conflito da narrativa que é o problema, onde é que essa cena está acontecendo, qual é o tipo de narrador, qual foi o clímax que está ligado ao conflito, qual foi o desfecho e assim por diante. Aí eu trago também a última questão, que é o título do texto é Conversa Fiada. Era uma vez um homem muito velho, que por não ter muito o que fazer, ficava pescando no lago. Era uma vez um menino muito novo, que também não tinha muito o que fazer e ficava pescando no mesmo lago. Um dia, os dois se encontraram lado a lado, na pescaria, e no mesmo momento, exatamente no mesmo instante, sentiram aquela puxadinha que indica que o peixe mordeu a isca. Quando apareceram os respectivos peixes, porém, decepção, o peixe do menino era muito velho e o peixe do velho era muito novo. O velho disse para o menino, você não pode pescar esse peixe tão velho, desde que ele viva o pouco da vida que lhe resta. O menino respondeu, e o que você vai fazer com este peixe tão novo? Ele é tão pequeno, desde que ele viva mais um pouco. O velho e o menino olharam um para o outro e sem perder tempo, jogaram os peixes no lago. Ficaram amigos e agora, quando não tem muito o que fazer, vão até o lago, cumprimentam os peixes e matam o tempo jogando conversa fora. Ou seja, esse texto aqui é uma narrativa, está narrando determinado acontecimento. O fato responsável pelo desenrolar da história é ele. Qual foi a ação que fez com que essa história desse continuidade, fosse desenrolar dos fatos? Todo desenrolar da história, todo desenvolvimento dela, só foi possível graças ao encontro, o encontro que se deu lá na pescarinha entre o velho e o menino. Eles só poderam se tornar amigos graças a esse encontro. Então, a resposta correta será o item A. E aí, turma, vocês acharam difícil esses três descritores ou é moleza?